Pede amor no coração O canto velho campeão Dando brilho pra beleza E a bandeira da serviça E casalho, dor ao pau Mas já começa o amor No bailado da rameira Naquela noite fronteira Pede amor no coração O canto velho campeão Dando brilho pra beleza E a bandeira da serviça E casalho, dor ao pau Fui criado tipo peixe grudado E casalho, dor ao pau E casalho, dor ao pau Sou o lobo, eu calo Sou o coiúdo e não me calo Pelo arrecho, bagaceira Mas se achar na carinho Peixe grudado E casalho, dor ao pau Já carrego pro meu ronjo Nos teus braços Eu me pecho e não vou dormir Fui criado tipo peixe grudado E casalho, dor ao pau E casalho, dor ao pau Sob o lobo, eu calo Só cuiúdo e não me calo Pelo arrecho, bagaceira Mas se achar na tua carinho Deixou o grupo É boa, senhor Carrego pro meu ronjo Nos teus braços Eu me pecho e não vou dormir Fala, hoje eu não devo sozinho Nem que chove o canivete Já começa o namoro No bailado da bandeira Aquelas noites grongueira Pede amor no coração O que não pega o campeão Dando brilho pra beleza E a bandeira da cerveza De casório no galvão Já começa o namoro No bailado da bandeira Aquelas noites grongueira Pede amor no coração O que não pega o campeão Dando brilho pra beleza E a bandeira da cerveza E casório no galvão Foi criado tipo rosto Foi criado tipo rosto O daninho E a bandeira da bandeira Pem xuxo e xinca-linha Sombeu novo meu cavalo E o daninho E o daninho Pem xuxo e xinca-linha Foi criado tipo rosto Não vou grudar, nem nunca já puxou, encheu na canha igual a filha Se eu não me enganar, não sou cunho, não me calo, não vou roxar na gaseira Mas se eu enganar, carinho, deixa o gru Acarrega o gru, eu deixo no seu braço, eu me engancho e não vou dormir sozinho E vai, titi, vai Balança a gaita, panangueira, sim, valeu, vou Sacote a gaita na bandeira, faz esse favor O chupole, o chuponeiro, diz que é de uma dupla Pedro, seu ingão, aqui o sistema é fruto Balança a gaita, panangueira, sim, valeu, vou Sacote a gaita na bandeira, faz esse favor O chupole, o chupole, o chupole, o chupole, diz que é de uma dupla Lembra o suingão, aqui o sistema é fruto Sou um índio louco e me dança no maneiro Quando essa noite eu sei, já me achou uma zoeira Sou mais mutido do que pulgamos, veneno Quando tiver um vequeiro, pode contar que eu tô Sou brasileiro, sou o fã do que eu estou Sou rogão no chão, continua meu amor Sou brasileiro, fandangueiro, puxarqueiro Quando tiver um vequeiro, pode contar que eu tô Sou brasileiro, sou o fã do que eu estou Sou rogão no chão, continua meu amor Sou brasileiro, fandangueiro, puxarqueiro Quando tiver um vequeiro, pode contar que eu tô Balança a gaita, fandangueiro, puxarqueiro Sacote a gaita na bandeira, faz esse favor O chupole, o chupole, o chupole, o chupole, diz que é de uma dupla Lembra o suingão, aqui o sistema é fruto Sou rogão no chão, continua meu amor Sou rogão no chão, continua meu amor Sou rogão no chão, continua meu amor Como essa noite sem, já me acham na zoeira Tô mais mentido do que pulgamos, veneno Quando tiver um vequeiro, pode contar que eu tô Sou brasileiro, sou o fã do que eu estou Sou rogão no chão, continua meu amor Sou brasileiro, fandangueiro, puxarqueiro Quando tiver um vequeiro, pode contar que eu tô Sou rogão no chão, continua meu amor 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 Um abração muito especial ao pessoal de Canguçu Loira da Balá, nós estivemos fazendo a festa É de São Lourenço, mulher? Então tá bom, o pessoal de São Lourenço também Fazendo a festa aí A gente esteve lá em Canguçu fazendo uma grande festa Ontem muito bom Muito obrigado pelo carinho que recebeu a Bona Amazônia lá, tá bom? Esperamos voltar e fazer mais festa Também o pessoal da churrasqueira, o pessoal lá na cozinha Nosso carinho, nosso muito obrigado Desde a hora que a gente chegou aqui A gente foi muito bem recebido E só podemos retribuir, tocando muita música Alegrando todo esse pessoal aí, tá bom? Bona Amazônia também, em ritmo de Oktoberfest Pra você assim, vamos lá Feliz em festa! 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 Feliz em festa!